e aqui mas se eu chovendo e tá chovendo ó tá na estreia da casa da casa mas o mas a chuva tá boa mas não é sobre isso que eu vi falar sobre sobre a chuva e vi falar sobre sobre o vídeo que eu vou marcar hoje sim falar sobre a luta ou fuga constante luta ou fuga constante mas a chuva tá boa tá boa é do conhecimento geral que muitas pessoas vivem suas vidas em um estado constante de estresse cônico estresse cônico este é um problema sério porque diz desencadeia a liberta liberação liberação de hormônios negativos e negros transmissores que prejudica a sua saúde peito de com a sua saúde mas na verdade é mais profundo que isso é mais profundo que que isso o estresse cônico significa que você está sendo constantemente pressionados e portanto os em vez de ser capaz de parar e tirar as rosas em vez disso em vez de ser capaz de realmente aproveitar a vida você acaba simplesmente tentando sobreviver tentando sobreviver porque você está pressionado você acaba sendo levado a pressionado a sobreviver além disso você permanece constantemente relativo constantemente ativo constantemente reagindo aos eventos e portanto incapaz de realmente se tornar proativos e decidido decidido o curso de sua vida e a direção que deseja tomar isso é você ter se a vida inteira e também ter passando sobreviver na vida de tudo se não é capaz de para isso de viver de viver a vida viver não sobreviver viver o problema o problema todos nós temos diferentes fatores de estresse e faz faz isso conosco faz isso conosco alguns alguns de nós estão lutando contra dívidas e dívidas alguns de nós estão sobrecarregados nos escritórios outros alguns de nós tem problemas em nossos relacionamentos mas não importa qual seja o problemas todos eles afetam o corpo da mesma forma mesma forma que ser perseguido por um leão por um leão todo dia todo dia o que do que diz respeito ao corpo estamos em perigos em perigos e ele ele precisa produzir os hormônios certo para aumentar a freqüência cardíacos contrair os músculos e evitar a energia cartas em qualquer outro lugar seja na digestão ou no sistema de gestão digestão ou sistema imunológico olha só a chuva parou a chuva parou do do ponto de de vista psicológico isso significa que estamos simplesmente exaustos significa que somos então estamos exaustos o que muito de nós não percebemos é que a energia é um recurso infinito energia um recurso infinito é um recurso infinito muito de nós não pensamos que que tempo é recurso finito mas na verdade a energia é o que mais limita mais limitada mais limitada se você passa o dia todos se preocupa com outro com outro com outro e não chega em casa até até tarde da noite como você vai escolher a direção que deseja seguir quando você vai quando como você vai de como é que de como é que vai a coisa escolher para onde você fazer isso e que aí você quer ir você quer e você quer porque eu sei mesmo que mesmo e que é de verdade como você vai escrever aquele grande romance tomar já encontrar o tempo para e descrever sua carreira e direção que este que tinha esse entusiasmo que entusiasmo que tu costas tudo o que você está fazendo é pisar na água é pisar na água é pisar na água e que mando toda a energia paixão e sua visa vi sua vitalidade que ela que mandou a energia a paixão a sua vis vitalidade as respostas então qual é a resposta para esses problemas por mais simples que possa aparecer a resposta fazer a escolha a escolha de se concentrar nas as coisas nas coisas que realmente importa para você parar de se preocupar com as as que não importa as coisas que importam as coisas que não importam o que é importante para você que não é importante aprenda a enfrentar seus medos aprenda a enfrentar seus medos e a parar de se deixar levar por eles aprenda a correr risco necessário de se você quiser tentar uma nova carreira ou escrever um livros dia basta desce uma pausa faça o que for preciso faça o que for preciso o que for preciso você vai você quer correr risco você tem que tem que saber tem que saber correr riscos você tem que escrever um livro é que quer escrever um livro é tentar uma carreira você vai tratar hoje é o advogados e que é que tem um professor aqui do youtube é que você vai decidir que carreira você quer dizer você quer seguir